olha o motorzão no bagulho mano salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal hoje a gente tá fantástico fazendo vários vídeos fala aí pai hoje a gente tá bombando nos vídeos hein hoje tá top galera mas já tá no nível de Renato Garcia é pior se você gravar com nós vai te chamar nós aí o Renato um salve aí para nós de que você quiser vai na sua casa o dia que você quiser andar de motorizada tá lá é de ferro de ferro faz o vídeo inscreva-se no meu canal no canal dos meninos agora a gente tá indo andar de barco ali vai comprar o vídeo que vai ser da hora duas horas de passeio de barco vou filmar a melhor parte para vocês beleza então bora lá o rolê com nós vamos andar com o barcão meu pai lá em cima já um salve aí pai Pedro já vai lá no Insta rapaziada vai tá o dono da lancha é vai lá o dono da lancha lá os tereirazinho e bora para dentro galera o trem da partida rapaz não cantei nesse trem não tá me sentindo rico hein galera que da hora a nossa coelho Nossa fresquinho mano pô pai galera aqui ó as vezes o pessoal poder jantar aqui a copa copa cozinha copa é onde guarda a copa todas as coisas prato tudo e da hora lá em cima bora lá para cima o pedro é ela faz papel mano essa musiquinha gente direita autoral hein a frente do bichão galera que bagulho louco mano é um pouco da hora que os colete empresa coleta não sei colete é aqui ó que dá uma olhada é colete você é colete se precisar galera já tem que ser aqui ó deixa eu filmar o pessoal aqui agora a galera tem um barzinho aqui ó outro aqui para comprar as coisas né olha que da hora aos colete aqui em cima e agora foi aqui de boa na sombrinha tranquilo tem a varandinha aqui também é muito da hora qualquer dúvida que você tiver galera pode comentar que a gente vai estar respondendo beleza valores coisas aí galera aqui a sala do copiloto do motorista ó agora é o tanto de controle galera aqui da hora mano eu vou soltar o freio de mão aqui ó se já se segura com a senhora o pé da hora em aló a e aí galera os pilotos aqui ó os capitão pegou o barco e bora e aí galera ó o barco tá saindo que da hora mano tem que ser aquele azulzinho que louco e aí eu nem sente mano E aí ó ó o sino aqui ó não sei não é ó galera o jet que da hora mano a dar um grau é tio ele sabe dar grau não mano esse é forte Caraca, mano, que louco Galera, o barco anda rápido, mano Achei que ele andava mais devagarzinho Ah, rapaziada, mesmo forte, ó Esse aí é o chumburi Ixi, esse aí parece aquele que vem da selva com os índios, mano Chumburi 2 Ah, esse aqui é mais bonito que ele tá, hein, mano É, mais bonitinho Amarelou meu vídeo Isso aí, rapaziada, gravando pro canal aí também Oh, rápido, né? Dá hora, hein Parece aqueles índios da Amazônia O jet Parco e o Quem na areia tá morando zinado Olha lá, o jet Aí, galera, isso aqui acho que é a draga É a draga mesmo, que pega a areia do fundo, né Olha lá, anaconda Aí sim Oh, buzininha da fraga, hein Galera, tamo chegando aqui na Aia Cruz aqui, ó Pra gente poder subir Ali é a usina hidrelétrica, faz 150 Watts por Quiro-watt, sei lá o que ele falou E ali é as com o porto, ó Quando eu abro, o bagulho é louco Ele falou, hein, que cai água Eu também, mano, ele vai fazer uma onda da lasqueira É cruza É cruza, né, bué? É cruza É cruza, é Gente, aquele outro barquinho ali também Mano, que bagulho louco Aí, galera, tamo chegando Olha o tamanho dessa cruza, mano Que bom e dá, mano Olha o barquinho lá no meio também que ficou Pô, será que passa? Entra junto, né? Não deve ser que não vai passar, mano? É, parece que não vai passar, mano Essa porta aqui, ó O motorista falou que tem 120 toneladas Aí, galera, a gente acabou de entrar na cruza, mano Mano, que bom e louco Celo, olha a altura disso Deixa eu filmar, é mais cura aqui pra vocês Não suba, mano, não suba Vai aqui Aí, ó, na hora, vai abrir aquele portão ali Pra encher d'água E vai fechar o portão que a gente acabou de passar, entendeu? Pra poder subir Agora a gente vai ficar preso aqui dentro, mano Que coisa estranha Vamos esperar fechar agora Daqui a pouco o portão só começa a descer ali Olha isso, mano Olha, galera, vai encher até lá, ó A gente vai subir até lá Não, é isso mesmo Aí, galera, agora a água tá subindo, ó Não sei se vai dar pra vocês repararem Tá, mano Mano, que estranho Não, já começou a vazar lá no portão Não sei se vai dar pra vocês verem Olha a altura que a gente já tá, galera Vocês lembram como tava, né? A gente tava lá embaixo, ó É da parte do céu já Já foi quase metade da porta já E continua subindo A gente vai ficar de cimento ali pro barco não arregaçar Aí, galera, começou a abrir as portas ali cruz, ó Olha o tanto que a gente subiu já Tá aliviado, rapaz Que da hora, mano O comandante falou que as portas aí estão abrindo O bagulho louco, mano Olha que top, mano Até repia essa buzinha, né? Marítimo, mano Saímos, galera Agora vamos voltar pra navegação Subimos a eclusa já Olha que da hora O tamanho do rio aqui em cima Que louco Olha, galera Top, hein? Já demos um rolêzão aqui no rio Agora vamos voltar lá pra eclusa E voltar lá pra cidade de Barra Bonita, né, pai? Vou pra depois ir no hotel Vou ir no hotel Tomar um banho Dar uma descansada E à noite dar um rolê aqui na cidade, galera E dar um rolê comer alguma coisa Dormir E amanhã? Fazer um vídeo por aí Dar um rolê de novo também, né, pai? Por aqui na região Pra nós ir abandonados também E bora lá, galera Só curtir, né, não? Você é louco, mano Mota a hora Não dá nem descer mais da onda Aqui lá é o barco Aqui já desceu, né, velho Olha os pássaros aí, galera Que comem peixe, ó Na hora que tá passando o barco Ele sai, os biguá Vai pegar os peixes que tá ali, ó Eles mergulham Deixa ali, assim Galera, olha o motorzão do bagulho, mano Olha Motorzão de Scania, é, mano É motor de Scania É um, dois, dois Dois motor de Scania Sem pressão Sem pressão Galera, estamos chegando aqui no nosso ponto de partida Para descer do barco Galera, então foi esse Espero que vocês tenham gostado Olha que tarde linda, mano Agora já é quatro e meia da tarde, mais ou menos A gente começou a andar no barco umas duas horas Então umas duas horas Duas horas e meia de viagem E foi top, mano Foi top Acho que deu pra vocês ver bastante Qualquer dúvida que vocês estiverem Pode comentar aí abaixo Que a gente vai estar ajudando vocês pra vir pra cá A gente pode deixar um número pra vocês, né, velho É, inscreve no canal de todo mundo, galera E não sai do canal Não vai ter mais vídeo aqui nessa viagem Porque não acabou não A gente vai cortar agora Tomar um banho e tudo E a noite vai sair mais vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, valeu Fui